Olá, crianças! Vamos nos movimentar? Vamos cantar essa musiquinha que fala cabeça, ombro, joelho e pé? Então, vamos lá, todo mundo comigo! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Agora, só vamos falar ombro, joelho e pé, tá bom? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé, joelho e pé Agora, só joelho e pé, vamos lá! Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora é tudo, bem rápido Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Todo mundo conseguiu? Foi difícil, né? Então tá bom, tchau, um beijo!